Eu não vivo só, eu moro num planeta azul Que fica bem perto de uma estrela chamada só Este lindo planeta tem tantas belezas Que eu já nem sei como contar Pois aqui todos chamam de terra, eu chamo de lar O meu planeta, minha pequena bola azul E quando a noite chega, uma linda lua enfeita o céu Este lindo planeta de tantas florestas E rios que podem secar Tanta coisa que a gente precisa aprender a cuidar Terra, minha pequena bola azul Minha espaçonave sideral Que me leva longe flutuando pelo espaço Pelo céu azul do meu quintal Terra, minha pequena bola azul Minha espaçonave sideral Que me leva longe flutuando pelo espaço Pelo céu azul do meu quintal Eu não vivo só, eu moro num planeta azul Que fica bem perto de uma estrela chamada só Este lindo planeta tem tantas belezas Que eu já nem sei como contar Pois aqui todos chamam de terra Pois aqui todos chamam de terra Eu chamo de lar O meu planeta, minha pequena bola azul E quando a noite chega, uma linda lua enfeita o céu Este lindo planeta de tantas florestas E rios que podem secar Tanta coisa que a gente precisa aprender a cuidar Terra, minha pequena bola azul Minha espaçonave sideral Minha espaçonave sideral Que me leva longe flutuando pelo espaço Pelo céu azul do meu quintal Terra, minha pequena bola azul Minha espaçonave sideral Minha espaçonave sideral Minha espaçonave sideral Que me leva longe flutuando pelo espaço Pelo céu azul do meu quintal Eu não vivo só, eu moro num planeta azul Eu não vivo só, eu moro num planeta azul Eu não vivo só, eu moro num planeta azul Minha espaçonave sideral Minha England Minha espaçá